7. DJ Juninho As definições de vírus foram atualizadas Uma ameaça foi detectada No comando das mixagens EJ Juninho Brutalidade no sol O escaneamento Brutalidade no sol Brutalidade no sol As favelas do Rio de Janeiro Geral, manda essa, manda essa, manda essa, manda essa, manda essa, manda que liga Segunda-feira é folga, terça ninguém trabalha De quarta a domingo é dia de balada No comando das mixagens Imagina o cara, presidente uma semana Segunda-feira é folga, terça ninguém trabalha De quarta a domingo é dia de balada Morte 69, dinheiro e não te engana Imagina o cara, presidente uma semana Bairro de exumim, brutalidade no sol Fumo, fumo porque eu posso Se fosse liberado eu andava com o maço No bolso, para não faltar Maconha e luz pedem para liberar Desce suave, desce suave, desce suave, desce suave, parou Peripaque do Chaves Peripaque do Chaves Besumim Peripaque do Chaves Peripaque do Chaves Não sabe dançar, relaxe, fica suave Não sabe dançar, relaxe, fica suave Essa é a nova moda dentro das comunidades No comando das mixagens EJ Zuninho, EJ Zuninho Uma ameaça foi detectada Brutalidade no sol A mãe dela preocupada Porque já passou da hora Quer saber onde tal, tá feio Tá mamando, tá mamando Tá mamando atrás da escola Tá mamando, tá mamando Tá mamando atrás da escola Novinha do Meritiba Tá mamando atrás da escola Novinha lá do 3-5 Tá mamando atrás da escola Novinha do 69 Tá mamando atrás da escola Novinha do Murilo Braga Tá mamando atrás da escola A novinha do Farru Na mamã na trá da escola Na mamã na trá da escola Novinha do Sete Silva Na mamã na trá da escola Novinha do Sete Quim Na mamã na trá da escola Seu DJ Jolinho Embora Itaco Média Seu DJ Jolinho Brutalidade no Sol Brutalidade no Sol Brutalidade no Sol Brutalidade no Sol Se inscreva no canal 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 E aí Brutalidade no céu E aí Onde eu ia ficar E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti